A Bailarina Esta menina, tão pequenina, quer ser bailarina Não conhece nem Dó, nem Ré Mas sabe ficar na ponta do pé Não conhece nem Mi, nem Fá Mas inclina o corpo para cá e para lá Não conhece nem Lá, nem Fí Mas fecha os olhos e sorri Roda, roda, roda com os bracinhos no ar E não fica tonta, nem sai do lugar Põe no cabelo uma estrela e um véu E diz que caiu do céu Esta menina, tão pequenina, quer ser bailarina Mas depois esquece todas as danças E também quer dormir como as outras crianças Tchau, tchau Tchau, tchau